Flick, o que pode dizer em sua defesa? Me desculpe. Me desculpe pelo que eu fiz. Eu não queria errar tanto assim e... Principalmente eu não queria te prejudicar. Tá, Flick, sei. Eu só queria dar uma força. Então comece não dando uma força. Força, força, força. Flick, sua sentença é passar um mês cavando túneis. Desculpe, Alteza, mas lembra da última vez em que o Flick trabalhou no projeto de um túnel? Dar uma força? Eu já sei, daria pra... Dois dias pra tirar ele de lá. Mande ele pra assistência social. De jeito nenhum. Alguém que saia da ilha. O leite do rio já vai secar, dá pra atravessar por lá e depois buscar ajuda. Claro que dá. É só encontrar insetos que possam nos ajudar. Ideia perfeita! Perfeita? Que perfeição é essa? Majestade, eu já sei. Alguém pode buscar ajuda para esse problema. Sair da ilha? Por que não tive essa ideia? Claro, porque é suicida. Ela tem razão. Nunca saímos da ilha. É, nunca. Há cobras, pássaros e insetos maiores por lá. Exatamente! Insetos maiores! Podemos achar insetos maiores que vinham aqui dar uma força e nos livrar daquele Hopper e sua gangue. Isso é loucura! E quem seria louco pra fazer isso? Eu sou voluntário. Sou voluntário com todo prazer. Tem muita coragem, rapaz, mas ninguém vai ajudar um bando de formigas. Mas podemos tentar. Eu poderia viajar até a cidade e procurar lá. Se fosse, procuraria durante semanas. Agora eu gostei. Grande ideia, princesa. É perfeita. Exatamente. Esperem aí. O que eu decidi agora? Ora, deixar o Flick sair por aí. E nós continuamos a colheita pro Hopper ficar feliz. Porque se o Flick sair, não vai... Não vai poder nos atrapalhar. Flick, depois de muita deliberação, eu decidi... Atender ao seu pedido. Jura? Jura? É, né? Ah, obrigado, princesa. Muito obrigado por essa chance. Eu não vou decepcionar. Eu não vou bobear. É uma promessa, promessa, promessa. Mas é melhor eu consertar umas coisas antes de eu ir, não acha? Não, não, não. Vá logo. É só sair.